Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui pra trazer pra vocês sempre um programa inédito com assuntos de relevância. E no Papo Trabalhista de hoje, vamos falar sobre férias dos empregados. E quem está conosco aqui hoje é a doutora Vanessa Irala, professora e especialista em Direito do Trabalho. Seja muito bem-vinda ao Papo Certo de hoje. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui, poder trazer esclarecimentos sobre a área trabalhista, sobre o direito às férias dos empregados e também trazer conhecimento pra empresários, pra trabalhadores. E eu estou muito honrada em estar presente aqui nesse momento. Seja muito bem-vinda, então. Você de casa, que nos assiste, já sabe que o nosso programa é interativo. Então venha participar através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 3029 8080. Vamos fazer o intervalo e eu aguardo aqui a tua mensagem. Tá difícil encontrar o profissional certo pra sua empresa? Precisa de alguém detalhista pra aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso pra buscar a pessoa certa pra vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Fortus RH. Fortus RH. Fortus RH. Fortus RH. Fortus RH. Fortuão, eu quero aproveitar que hoje é segunda-feira e te convidar pra dar uma passadinha no nosso Instagram, papo certo ponto com ponto BR, pra saber qual é a agenda da semana, quais são os assuntos, temas e os nossos convidados. Bom, estamos chegando nessa época de férias, né? E todo mundo tem muitas dúvidas sobre como funcionam as férias. Então, doutora Vanessa, podia falar para o nosso, porque o pessoal que está nos assistindo, como funcionam as férias dos empregados? Bom, as férias dos empregados, elas nada mais são do que um direito que é constitucional, já vem já de muitos anos, garantindo a todos os trabalhadores um período de descanso depois de 12 meses de trabalho. Então, nós temos 12 meses, que é o período aquisitivo, e depois nós temos o período concessivo. Ou seja, aquele trabalhador, depois de 11 meses seguintes, ele precisa começar a usufruir as férias, que são, por regra, de 30 dias, conforme a nossa CLT. E, doutora Vanessa, quem escolhe o período de férias? Então, existe sempre essa dúvida, tanto de trabalhadores como de empregadores, saber como é que se faz essa dinâmica. Porque, além da gente trabalhar com consultoria empresarial, a gente também tem especialização em gestão de pessoas. E esse é um período muito delicado. As pessoas querem descansar, os empregadores também querem fornecer também esse benefício para o funcionário, mas isso daí também é uma coisa que não pode ficar ao livre-arbítrio de todo mundo. Cada um quer escolher o mesmo período, por exemplo. Chega nessa época de verão, né? É aquela briga para quem que vai tirar férias, né? Então, já é muito normal também as empresas que são um pouco mais organizadas, que já fazem essa programação já há muito tempo antes para que todo mundo possa organizar. Quem quer comprar passagem aérea, quem quer comprar passagem de ônibus, quem quer alugar casa, já geralmente o pessoal tenta fazer antes, né? Isso. Então, assim, a gente recomenda na parte da consultoria empresarial que se faça uma programação, no mínimo, com três meses, mas a lei prevê que com 30 dias, no mínimo. E, respondendo a tua pergunta, Amanda, ele está ao encargo do empregador. É o que mais interessa aos interesses da empresa e não do funcionário. Esta é a regra. Bom, doutora Vanessa, e é uma outra dúvida também muito recorrente, né? Se pode parcelar as férias. Tem aquelas pessoas que querem tirar 30 dias corridos, tem aquelas pessoas que querem tirar um pouquinho no inverno para as férias dos filhos, né? Na época das férias escolares, quer tirar um pouquinho no verão. Como funciona? É possível realmente parcelar as férias? Sim, é possível parcelar as férias. As férias podem ser parceladas em três partes. Depois da reforma trabalhista, nós tivemos essa possibilidade. E, dentro desses períodos, existem períodos mínimos. Então, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois não podem ser inferior a 5 dias. Então, isso é muito importante a empresa cuidar na hora da concessão das férias para também não correr em irregularidades. E o trabalhador precisa ter ciência disso, mas também precisa haver um combinado prévio. Em relação a férias coletivas, por exemplo, lá na Fortos, né, João, tu comentaste aqui, faz as férias coletivas no final de ano. Como que funciona, doutora? Então, as férias coletivas podem ser concedidas. Isso é muito comum atualmente. As empresas, para conceder as férias coletivas, precisam informar o Ministério do Trabalho, com antecedência de 15 dias, e também o Sindicato dos Empregados. Por quê? Para que tenha ciência de que a empresa não fechou, que está tudo certo, que está tudo acontecendo normalmente. Geralmente, as empresas, dão férias coletivas, mas não cuidam desse detalhe de comunicar ao Ministério do Trabalho e ao Sindicato, porque isso poderá, às vezes, ter problemas futuros. Então, essa cautela é bem importante, né, doutora? Sim, é assim, os órgãos de fiscalização do trabalho, eles estão aí e estão cuidando cada vez mais, né, dessas relações de trabalho, dos cuidados, da prevenção, porque férias nada mais é também um sistema de prevenção de acidentes de trabalho, de problemas de saúde do trabalhador. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, explosões de questões relacionadas a doenças do trabalho, a burnout, né, que é uma coisa que está vindo muito comum, justamente que é decorrência do estresse e da grande carga de trabalho, seja em termos de cobranças, em termos também de horas. Então, férias é, tem um caráter de descanso que traz prejuízos não somente ao trabalhador, mas o que os empresários precisam entender também é que ele é em benefício da empresa. Lembrando também que o empresário também tem que se organizar para tirar as suas férias, não faça como eu que tiro somente uns sete dias por ano. E eu tenho me fiscalizado bastante, essa questão do tema do burnout foi falado bastante aqui no programa já, doutora. Então, é importante também essa preocupação com a saúde mental, né? Sim, com certeza. Bom, doutora Vanessa, e naquelas empresas um pouco maiores ou que tem mais de um familiar trabalhando? Tem uma pessoa que trabalha na área de vendas, uma pessoa que trabalha na administrativa, tem outra pessoa que trabalha na parte de logística. É possível, tem direito que uma família, a mesma família, integrantes da mesma família, na empresa, podem tirar férias juntos? Este é um caso de exceção da lei, porque, via de regra, as férias, como eu já mencionei, elas são escolhidas a critério dos interesses da empresa, do empregador. Porém, a lei prevê uma exceção, que é quando existem pessoas da mesma família. Aí, neste caso, é permitido, sim, que membros da mesma família tirem férias dentro do mesmo período, justamente para propiciar que a família consiga descansar. Porque de nada adiantaria, por exemplo, um pai sair de férias, conseguir viajar, e ter a esposa tendo que ficar trabalhando. E aí, muitas vezes, até com uma sobrecarga, né? Mas isso é em relação a pais e filhos, ou qual é a limitação de parentesco? A lei trata sobre mesma família, então, a gente pode entender que ele tem um caráter mais amplo, né? Membros da mesma família. Pode-se entender um núcleo familiar, mas também pode-se entender, por exemplo, se existem membros muito próximos, enfim, morando, residindo junto, também se pode entender nesse mesmo sentido, como família. Realmente muito interessante. Bom, continuando, então. E se o funcionário vender 10 dias de férias, a empresa é obrigada a comprar? Então, essa questão da venda de férias, ela aparece muito em processos trabalhistas, tá? Por quê? Porque é um momento ali que muitas vezes o funcionário tem interesse em vender, ou às vezes não tem interesse em vender, e já aconteceu de empresas terem como cultura comprar os 10 dias de férias do funcionário. Na verdade, quem pode escolher se quer ou não vender os 10 dias é o trabalhador. A empresa precisa saber disso, ela oferta essa possibilidade, e ele escolhe se quer ou não. Acontece algumas exceções da empresa, por exemplo, ela, o funcionário passou do período que poderia informar, e aí ele informa, não, eu me lembrei que eu quero tirar a férias, eu quero vender 10 dias de férias. Pode? A empresa pode comprar? Sim, pode. Mas ela não é obrigada. Não é obrigada a comprar, porque pode ser que ela não tenha capacidade financeira para comprar, mas é um direito do trabalhador se ele quer vender ou não. Exatamente. Aí ele tem que informar 15 dias antes do término do período aquisitivo. Mas passou desse período, ele informa, a empresa tem interesse, beleza, pode. Mas aí já não é mais obrigação aceitar. Bom, doutora, também o pessoal que vai tirar férias, o que o pessoal fica preocupado também é quando é que o dinheiro vai entrar, quando é que vai, até porque essa pessoa está pensando em comprar uma passagem, quer se programar, já que vai ter que antecipar alguns custos ou até mesmo já tem algumas contas já programadas para fazer aquele dinheiro, né? Porque as férias sempre tem um bônus a mais, de um percentual a mais, né? Qual o prazo que a empresa tem para pagar as férias dos funcionários? Até dois dias antes do início das férias, a empresa tem que depositar o dinheiro das férias. O que acontece? Muitas vezes acaba atrasando um dia, dois, ou o empregador fez o pagamento no dia que o funcionário saiu de férias. Isso foi levado ao conhecimento dos nossos tribunais trabalhistas. E nós temos decisões recentes do STF que dizem o seguinte, que o trabalhador que gozou férias, a empresa pagou no dia, se não houve um efetivo prejuízo no gozo das férias, se aquilo não implicou num prejuízo real, perda de passagem, enfim, aquilo ali não gera o direito ao pagamento de todas as férias em dobro, porque o prejuízo foi muito pequeno. Ou se, em vez de pagar com dois dias de antecedência, pagou em um dia só. Então, hoje em dia, a jurisprudência, que é a decisão dos nossos tribunais, está avaliando com mais detalhe, com mais cautela, essa questão do pagamento de todo o período de férias. Mas é bom lembrar que tem um período mínimo que está na lei e a regra deve ser seguida. Eu não sabia dessa questão que tem que comprovar, então, um prejuízo nesse caso para poder fazer essa... Ele foi minimizado, os tribunais, eles minimizaram porque eles fizeram uma avaliação assim, bom, não existiu... Essa questão do prejuízo não está na lei. A lei manda, tem que pagar com dois dias de antecedência. O que acontecia é que os tribunais, eles aplicavam esse pagamento em dobro. Eles, por uma interpretação analógica de uma súmula, diziam, não, então, se gozou em atraso, paga em dobro, quem pagou de forma atrasada também tem que pagar em dobro. Mas aí, ao longo do tempo, os tribunais superiores foram relativizando essa questão e aí entenderam agora que não, que tem que ter um prejuízo para ser considerado devido o pagamento em dobro. Doutora Vanessa, também, algumas pessoas estão assistindo, tem gente que está começando a trabalhar agora, né? E as férias? A pessoa recebe um salário a mais ou tem mais um percentual acima que ela recebe? É, está previsto na Constituição Federal o direito a um terço a mais, que é o valor das férias. É um terço constitucional, como a gente chama. Então, o salário acrescido de um terço. Justamente para fazer frente a essas despesas extraordinárias que acontecem em um período que a gente está viajando, enfim, descansando. O pessoal de casa, quando eu era CLT, tinha uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que você recebe as férias de maneira antecipada. Então, você recebe aquele dinheiro mais um terço. O problema é que quando você volta a trabalhar, o salário vai ser descontado daquele período de férias. Então, geralmente, você vai receber um valor menor. Então, fique atento, se programe financeiramente, porque às vezes, a volta, né? Você vai receber, você trabalhou durante o mês 10 dias de férias durante o mês. Quando você for receber lá no quinto dia útil, você vai receber 10 dias a menos. Então, o pessoal já está contando com o salário integral, né? Então, fica uma alerta que se programe para não ter problemas de se apertar depois. E também não cuide para não gastar muito nas férias também, né? A pessoa chega, volta nas férias com um cartão lá, estourando, né? Mas é bem assim que acontece mesmo. As pessoas comentam assim, ah, voltei de férias, estou zerado. Se empolgam, né? A conta chega, né? Chega, com certeza chega. Bom, pessoal, o papo está muito bom. Hoje estamos falando sobre o direito do trabalho, mas vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app, você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De gramado para o Brasil, o Prêmio Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Quero lembrar a vocês que o Papo Certo é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através aqui da Obra TV no canal 48.1 e também através dos principais canais digitais Net, Claro, Vivo, Tubarão e TV. Bom, doutora Vanessa, uma pergunta agora que eu vou fazer é que depois de 2019 muitas coisas mudaram e hoje tem muitas pessoas que trabalham na condição de PJ, que tem um MEI, que eu tenho uma empresa, uma microempresa e prestam serviço às vezes para mais de uma empresa que teoricamente não tem os pré-requisitos para ser contratado como empregado. Mas essa pessoa que estava acostumada a trabalhar com carteira assinada e agora está trabalhando com PJ, essa pessoa tem direito a férias? Então, a nomenclatura férias, ela existe no direito do trabalho, que é justamente aquele período de descanso de 12 meses, após 12 meses de trabalho, o trabalhador tem um período de 30 dias de descanso. A figura das férias, ela só existe na regra trabalhista. O MEI, o PJ, ele não prevê nenhuma regra estabelecendo férias. O que acontece, inclusive ontem atendi uma empresa de comunicação, que a contratação deles é toda através de pessoa jurídica. E eles estavam me comunicando que tinham interesse em proporcionar que aquelas pessoas que prestam serviços, elas tenham períodos de folga, tenham períodos de descanso, porque entendem que isso é muito importante. Então, como é que se faz? Existe a possibilidade de incluir dentro da contratação, dentro do contrato de prestação de serviços daqueles colaboradores, mas aí, no caso, não são empregados, não são seletistas, pausas, pausas dentro da prestação de serviços. É uma estratégia da consultoria que a gente está elaborando, por quê? Porque, sim, é necessário ter períodos de descanso, a pessoa não vai ficar ininterruptamente trabalhando por anos e anos sem ter descanso, até mesmo porque, normalmente, quem trabalha como MEI atua através de projetos. Então, é possível, sim, pausar um projeto ou finalizou um projeto, fica 15 dias sem trabalhar e aí, após aquele período, ele começa um novo projeto, uma nova atividade, um novo serviço que precisa ser prestado. E, doutora, quando o funcionário falta ao trabalho, essa falta pode ser descontada das férias? Não, a lei, a CLT, aí voltando à CLT, ela não prevê que a falta desconta das férias, o que ela prevê? Que existe uma gradação que até tantos dias de falta tem direito a tantos dias de férias. Então, tem toda uma organização na CLT que, dependendo da quantidade de faltas injustificadas, isso precisa ficar bem claro, que aí o trabalhador vai ter um período reduzido. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quem é contratado a tempo parcial. O trabalhador que é contratado a tempo parcial também existe essa redução. Uma pergunta, já pegando o gancho dessa pergunta, doutora Vanessa, então, aquele empregado que teve que se asentar durante vários dias, durante o ano por questões de saúde, né, e que ele apresentou um atestado médico, então, essa pessoa, pode ser que por uma questão, às vezes, muitas pessoas do Covid têm a saúde um pouco mais fragilizada, né, e às vezes tem que ir no médico duas, três vezes por mês, né, isso no ano vai dar 30 dias, mas se ela tem atestado, tem uma justificativa, nesse caso, é descontado alguma coisa dela, as férias? Não, as faltas do trabalhador que são justificadas por problemas de saúde, por outras questões, a gente tem uma série de faltas que a CLT prevê como sendo justificadas, inclusive, questões para prestar depoimento num processo, para acompanhar filho em atendimento médico, não é só a questão pessoal, né, para doar sangue, então, assim, a gente tem várias exceções da lei que são consideradas faltas justificadas e, nesse caso, não existe uma previsão de desconto do período de férias. E, doutora, no caso, quando o empregado está em férias, ele pode trabalhar para uma outra empresa? Isso também é uma questão bem delicada porque a regra, a CLT diz que não, tá, o trabalhador, justamente, é a ideia, né, que é importante que fique bem claro que as férias, elas têm como objetivo propiciar o descanso do trabalhador para que no seu retorno ele volte com mais energia para o trabalho, mais concentração, isso é em benefício dele e também da empresa. Mais feliz, mais feliz, mais descansado, tudo mais. E aí, o que que acontece? Como regra, ele não pode sair de férias de uma empresa e pegar um bico numa outra empresa ou começar a trabalhar. agora, se ele tem dois empregos, aí não tem um impedimento. Se ele já tinha esses dois empregos e um deles ele tirou férias e no outro ele continua trabalhando, aí, nesse caso, não tem problema nenhum. Mas o que não pode é ele tirar a férias de uma empresa e começar um novo emprego, porque daí ele não está descansando. É um exemplo, tipo os profissionais da saúde, que trabalham seis horas no hospital e seis horas numa clínica. Então, ela pode ter férias numa e noutra não. Pode. Infelizmente, pode, porque daí ele acaba que não descansa, como deveria. A pessoa acaba não descansando. Sim. Bom, e doutora, qual o tempo de antecedência para informar os funcionários das férias? Como o João estava comentando, é importante essa programação. Sim, é um período mínimo de 30 dias de antecedência que ele tem que avisar, o empregador tem que avisar, justamente para permitir essa programação pessoal. A empresa também, a gente recomenda que tenha uma programação que seja algo comunicado de forma ampla, porque normalmente nesse período, também alguns setores podem ficar sem pessoas atuando. E isso pode dificultar o andamento, inclusive dos clientes que ligam para determinados setores, aí não encontram a pessoa, e aí não sabem quem é o responsável. Então, para fins de organização da empresa, a questão de gestão mesmo, da equipe, a gente recomenda que seja no mínimo esses 30 dias, mas a nossa recomendação em termos de organização mesmo é que seja feita pelo menos com 90 dias de antecedência. Quanto mais antecedência fizer, menos conflito vai ter na empresa, né? Porque se alguém daqui a pouco é natural de outro estado, vai visitar parentes, então quer se organizar, alguém quer fazer umas férias para poder fazer um procedimento, que é o que as mulheres gostam de fazer? Procedimento estético, né? Por que que tu olha para mim quando fala de procedimento estético? Tu sabe bastante disso. Eu tenho um colega nosso que esses dias fez um procedimento estético, alguém tem férias escolares, quem tem filho e quem não tem filho, então quanto mais antecedência, melhor vai ser esse ruído e essa insatisfação toda a equipe, né? Sim, com certeza. A comunicação interna dentro da empresa ela é fundamental para estabelecer um ambiente de trabalho sadio, seguro, saudável de todas as maneiras, seja no aspecto da quantidade de trabalho como também da qualidade e as férias elas buscam justamente isso. Bom, aqui o nosso programa como eu passei para a doutora, ele é interativo, então a gente recebe mensagens através do nosso Instagram e também do nosso WhatsApp. Então vamos ler essa aqui. Se passar mais de dois anos sem tirar férias, o que acontece com o funcionário e com o empregador? Bom, isso é um problema que acontece em muitas empresas que não tem essa organização interna, então o que a gente recomenda? Que tenha sempre um RH organizado, a parte da contabilidade que presta assessoria também, poder estar bem alinhada com a empresa, porque tem muitas empresas inclusive que tiveram um crescimento, um boom dentro da sua rotina, um crescimento de clientes, então aumentaram muito o fluxo e por conta disso acabam que não conseguem permitir o gozo de férias dos empregados e isso gera um dever de indenizar. Doutora, eu também penso naquelas empresas muito pequenas, são uma equipe muito reduzida, são três, quatro pessoas que trabalham na empresa, então se aquela pessoa sair, que não tem quem vai substituir, então a pessoa vai deixando, vai procrastinando essa decisão, esse planejamento por conta disso, às vezes. Exatamente, mas mesmo hoje em dia não se justifica, eu entendo isso, mas isso também não se justifica porque a gente tem possibilidade de parcelamento das férias em até três vezes, então é possível sim sair de férias, mesmo que seja em períodos curtos, sete dias, então por exemplo, isso daí, e já propiciam um período de descanso, se, daí respondendo a tua pergunta, Amanda, se não tira as férias dentro do período de dois anos, aí a lei diz que tem que pagar em dobro, e esse normalmente é um valor bem salgado para as empresas, então a minha recomendação é que cuidem isso, porque quando isso se torna um processo trabalhista, isso aí vem com uma carga bem grande, o valor costuma ser bem alto. E doutora, creio que acontece essas pessoas se empolgarem com as férias e não voltar mais, quanto tempo depois é considerado o abandono de emprego? Bom, daí 30 dias consecutivos é considerado o abandono de emprego, tá? Não existe uma previsão na lei dizendo, ah, abandono de emprego é isso, 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 tá? Mas o entendimento da nossa jurisprudência, tá? A jurisprudência, para quem não sabe, é sucessivos julgados em relação a uma mesma matéria, então assim, os nossos tribunais trabalhistas entendem que 30 dias consecutivos a pessoa sumiu e não apareceu é considerado abandono, mas a empresa tem que tomar precauções, ou seja, tem que dizer que quer que ela volte. Perfeito, então, a gente tinha uma pergunta muito importante aqui para a doutora que vai ficar então para ser respondida lá no nosso Instagram, olha lá, pacocerto.com.br. Doutora Vanessa, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Passou voando, então, né? agradeço a pessoa de casa pela audiência, mandar um abraço para a pessoa da Serra que nos assiste e eventualmente manda pergunta para nós também. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto